Oi, gente! Estou de volta. Bom, meus amores, como estão vocês aí? Eu espero que estejam todos bem, porque comigo, meus amores, está tudo ótimo. Bom, hoje eu vim aqui, gente, resenhar esse creme aqui, tá? É o Scala de Maionese. Esse creme é maravilhoso, gente. Mas antes de falar do creme, eu quero mandar um super beijo pra meu amigo Carlos, tá? Do canal Carlos TV. Beijo, amigo. E também queria mandar beijo pra Adriana Brito. Beijo, amiga. Bom, meus amores, se vocês também quiserem beijo, tá? Deixem aqui nos comentários que eu venho aqui mandar beijinhos pra vocês, tá? Bom, gente, eu vou falar da máscara. Essa máscara é maravilhosa, tá, gente? Ela é uma capilar nutritivo, tá? Bom, gente, ele tem proteína do ovo, ele tem óleo de rícino e óleo de argã, tá, meus amores? Ela é uma máscara ótima, sem contar, meus amores, que o cheiro dela é muito boa, muito boa mesmo. Deixa nossos cabelos aí bem cheirosinhos e bem hidratados, tá, gente? Bom, pra o vídeo não ficar tão longo, meus amores, eu vou deixar tudo sobre essa máscara aqui na descrição do vídeo, tá? Então, se você quer saber mais um pouquinho sobre esse produtinho, olhem aí na descrição que eu estou deixando tudo sobre ela, tá? Bom, gente, era um vídeo pequeno mesmo, só pra falar dessa belezura que eu estou amando, tá? E que gostou do vídeo. Deixa o like de vocês. Se não for inscrito, está aqui pela primeira vez. Se inscrevam no canal, tá, gente? Vem acompanhar essa família linda que só cresce a cada dia, tá bom? Bom, meus amores, compartilha esse vídeo, adiciona os seus favoritos. E um super beijo. Fiquem todos com Deus. E um super beijo.